Amigos do Portal JC 24 horas, bom dia, amanhã do dia 5 de janeiro, quarta-feira. Gente, ontem à noite eu fui no quartel do Corpo de Bombeiros para pegar informações sobre o acidente que teve na noite de ontem, onde morreu um caminhoneiro. E comecei a receber pelo WhatsApp a agenda do governador Wellington Dias para o dia de hoje. Inclusive com compromisso logo mais às 8 horas em Floriano. Na condição de educado, a gente fez agora aí a publicação da vinda do governador, mas a gente espera que o governador traga mais do que assessores. A gente espera que lá na hora que ele estiver na Beira Rio ele tenha algo para anunciar. A gente sabe que para ajudar as pessoas prejudicadas pelas chuvas, o governador não precisa vir aqui. De lá, de onde ele está, numa canetada, ele resolve, ele ajuda. A gente sabe que a vinda, geralmente, é para ajudar os pré-candidatos dele. A gente sabe disso, isso é de prática. Isso faz o prefeito, faz o governador, faz o presidente. Gente, mas já que a banda toca desse jeito, muito maior a gente não concorde. Não é bom fazer média em cima da miséria dos outros. Mas de qualquer maneira, a gente espera que traga algo além dos assessores. A gente sabe que uma assessoria dessa dá despesa danada. Uma visita dessa custa caro para os nossos bolsos, para o seu bolso. Então, a gente espera que, logo mais, a gente possa publicar aí, dar assessoria dele, sei o que for, coisas positivas para a população que está sofrendo aí com o problema das indigências. Certo? Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa cobrança. Por quê? Para fazer média já basta. O que vem sendo feito ao longo dos anos, nessa forma de fazer política, é aquela política do pão e o círculo, né? É aquela onde é melhor o carro-pipa do que o poço. É melhor a cesta básica do que a oportunidade de trabalho. É melhor o peixe do que o anzol e a vara. É uma política antiga que escraviza as pessoas e é exatamente por isso que a gente está na situação que está. Se a coisa andasse bem, se a banda tocasse sem desafinar, o JC talvez nem houvesse a necessidade desse trabalho dele. Mas enquanto a banda estiver desafinando, nós vamos estar aqui buscando justiça e cidadania, fazendo o nome do JC 24 horas. E só para encerrar, lembrando que o JC só conhece dois lados, o certo e o errado. E a gente busca mostrar o defeito para conseguir os acertos. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.